Deixa eu ver eu falar em conselho kármico? Não. Conselho kármico, não. É o quê? É quando tu só aconselha alguém baseado nos karmas dela. É mais ou menos, mais ou menos... Mais ou menos por aí. São oito mestres que se reúnem semestralmente, tá? E que eles põem ordem no plano da matéria baseado no teu karma. Então, tudo aquilo que tu resgatou ou não resgatou, que tu fez ou deixou de fazer, levado em conta pra ver se tu é reprovado a cada seis meses ou não. Por isso, dia 31, que é o próximo dia, não seja pego de calças curtas. Vamos fazer uma carta bem elaborada pra você ser aprovado por eles? É aqui que você vai saber como fazer isso. Segundo a grande fraternidade branca, tá? Todas as almas precisam passar perante esse conselho kármico antes e depois de cada vida encarnada. E durante todo o período de encarnação, a alma tem ao seu lado um anjo que acompanha, registrando todas as suas manifestações. Esse anjo é conhecido como anjo de registro. E todos esses dados são entregues a anjos chamados de guardiões dos pergaminhos. São onde estão os registros de tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer. E eles atuam junto aos senhores do karma que consultam esses registros antes de tomar decisões sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida. E eles tomam decisões baseadas em três pontos muito fortes aqui que você precisa saber. Primeiro, a vontade de vida para nossas... A vontade divina para nossas vidas, o nosso plano divino, ou seja, os nossos acordos espirituais, eles estão proporcionando uma vida mais adequada possível para você ter a melhor oportunidade de cumprir isso. Segundo ponto, eles trazem então pessoas, situações, lugares para você poder reparar tudo aquilo que aconteceu lá atrás, hoje. E terceiro ponto, eles estão nos acompanhando durante toda a nossa vida. E aí eles podem aumentar as oportunidades ou trazer mais barreiras, desafios, obstáculos para você. E isso é feito uma avaliação, principalmente a cada seis meses. Mas a cada 12 anos isso se intensifica quando você dá um salto maior também nisso dali. Então, aos 12, aos 24, aos 36, aos 48, 60, 72, são momentos muito fortes que realmente você tem um baque. E se você nunca ouviu falar nisso, saiba que é importante você ter consciência disso para se preparar. Porque são oito mestres que se reúne. Mestres do primeiro raio, grande diretor divino. Do segundo raio, que é a deusa da liberdade. Do terceiro raio, mestre ascensa, nada. Do quarto raio, Elohim, Cyclope. Do quinto raio, Palas Atenas. Do sexto, Portia, que é a deusa da justiça. Do sétimo, Quanim, deusa da misericórdia, querida ela. Do oitavo, Vairoshana, Buda, Diani. E nós precisamos aprender a nos posicionar diante deles, porque é como se fosse um tribunal. Você precisa, no dia 31, se preparar para como você vai encarar eles. Porque é levado todo esse momento em conta, aquilo que você fez nesses últimos seis meses. Se você enfrentou o que deveria enfrentar, se você foi onde você deveria ir. E como que isso vai refletir nos próximos seis meses. Então, os próximos seis meses do ano de 2018, são dependentes, estão pendentes, melhor colocando. baseado no que você acabou de fazer. E você pode montar uma estratégia para se defender, uma estratégia para trazer novos projetos. Que coloque a aval desses seres para ser aprovado e ter a bênção deles em 2018. E para isso, tem uma técnica que é chamada Carta para os Senhores do Karma. Que você coloca todas as suas intenções, tudo que aconteceu escrito ali dentro, tem que ser feito à mão. Não digitado, bacana se puder ser feito a lápis por causa da questão da conexão com a Mãe Terra. Mas também se for com caneta, não tem importância, o que importa é a tua intenção. Escreve ali tudo o que aconteceu, como se você estivesse diante de um tribunal e tivesse que defender a si próprio para esses seres te aprovar e ir em frente, facilitando a tua vida. Para eles não trazerem alguns obstáculos extras por causa dessas tuas decisões. Então, coloca tudo isso escrito. Também coloca qual é o teu grande projeto, principalmente para os próximos seis meses. E aí, quando você tiver feito tudo isso, faz uma respiração muito profunda, vai para um lugar mais quietinho. Te conecta e pede para que o arcanjo Miguel leve essa carta ao grande conselho kármico. E quando você fizer isso de todo o seu coração, queima ela, porque essa cinza, a energia dela está sendo levada para eles. E aí, essa cinza você pode descartar onde você quiser, que já perdeu a validade. Mas, essa energia e a intenção foi colocada lá. E aí, fica muito atento à virada do ano, o que vai acontecer com você. Ele se manifesta muitas vezes através de sonhos, através de pessoas, de intuições, de alguma coisa que está ali pertinho de você como um livro, que já vai te trazer pistas do que vai acontecer no ano de 2018. Eu sempre faço isso ao final de cada ano e é surpreendente, tá? Porque é realmente como se fosse um tribunal que está avaliando realmente o que você fez ou deixou de fazer para levar em conta os próximos seis meses para você seguir em frente. Então, faça isso e depois me dá um retorno, porque eu vou adorar saber. Próximo vídeo vai ser um vídeo diferente, virada de ano, dia 31. Então, garanto para você que você vai dar boas risadas, porque vai ser a retrospectiva, a retrospectiva da Aline no ano de 2018, através de pequenas imagens, trechinhos de vídeos, de erros de gravação e outras que eu cita mais para você. Quero ver você lá também. Tchau, tchau.